O What's On é um dos programas mais assistidos do Universal Channel. Talvez por isso a galera de casa sempre nos escreva querendo saber como fazemos as nossas matérias. Em homenagem a essa turma e a todos que não perdem uma curiosidade do cinema e da TV, nós preparamos um programa especial. Senhoras e senhores, temos o orgulho de apresentar os bastidores do What's On. A etapa inicial é uma reunião entre os membros da equipe. Clássico. Em que cada um traz sugestões sobre as matérias que poderão ser produzidas. É dessa chuva de ideias que nasce o What's On. Assim que batemos o martelo sobre os novos programas, é hora de botar a mão na massa. Nosso redator senta diante de seu teclado e convoca seu exército de neurônios para bolar uns roteiros bacanas. Então o texto é analisado pelo Big Boss, que decide se ele foi vitorioso ou se tem que mudar umas coisinhas. Hum, algo cheio de bom. Depois do texto aprovado, os meninos da produção começam a correr atrás do material. Pesquisamos diversos filmes e making-offs para selecionar as melhores imagens que poderão ser utilizadas. Enquanto a pesquisa de material é feita, o What's On ganha sua famosa locução. Numa cabine de gravação perto dali, a locutora que vos fala, euzinha, coloca minhas cordas vocais a serviço do programa. E é assim que está terminando. Bom, locução gravada e material selecionado. E agora? Agora começa uma nova etapa na ilha de edição. O editor coloca as imagens, o texto e a trilha sonora em perfeita sintonia. Ao fim desse processo, uma linda matéria ganha a vida. Fechando a linha de produção, nossa equipe se reúne para um rigoroso teste de qualidade. Se tudo estiver ok, a matéria é liberada para exibição. Não é simples. Pronto. Depois disso tudo, o resto vocês já sabem. Quer dizer, tem uma coisinha que talvez não saibam. Além dos lares brasileiros, o What's On também frequenta as telinhas do restante da América Latina. Desde México até o estresse do magasano. Pois é, nós produzimos as matérias aqui e mandamos para os outros países. O programa é exatamente o mesmo. A única diferença, claro, é a tradução para o espanhol. Sente só. Se algum descuido de continuidade surge delante de tus olhos, não lo dudes. Envíalo a What's On. Essa é a única forma de batá-los. E aí, muchachos e muchachas. Que tal? É isso, galera. Agora vocês conhecem os bastidores do programa que é especialista em mostrar bastidores. Gostou? I love it! O What's On. Sempre um bom programa nos intervalos da nossa programação. E aí, muchachos e muchachos. E aí, muchachos e muchachos. E aí, muchachos.